Fala galera do Segredos do Mountain Bike! Daqui a 48 horas, ou seja, hoje é terça, quinta-feira, a gente abre com um vídeo bem legal, com o review do nosso uniforme, a pré-venda do nosso uniforme do Segredos do Mountain Bike, aquele mesmo que a gente correu no Brasil Ride, camisa, bretelli, então se liga só que a pré-venda é exclusiva para quem quer receber o uniforme em 2018, beleza? Depois da vinheta a gente vai bater um papo muito importante e talvez o seu comentário nunca tenha sido tão importante quanto no vídeo de hoje, beleza? Toca a vinheta, Guilherme! Seguinte, o Segredos do Mountain Bike, Christian, até agora praticamente a gente focou em falar sobre estratégias de mentalidade, estratégias de prova, estratégias de treino, estratégias de mentalidade, coaching esportivo. Temporada 2018 está acabando, fim de semana tem Congonhas, eu vou correr lá, se você não vai, vai lá, corre, faz a inscrição, se perdeu a inscrição, vai lá assistir, porque vai ser sensacional esse evento de mountain bike. Mas o vídeo de hoje é basicamente para falar que a gente está na transição de uma temporada para outra e a gente está planejando muitas novidades para você na temporada 2019. E uma novidade que a galera vem pedindo há muito tempo e que a gente ensaiou com os testes da bike e dos produtos do Brasil Ride são os testes. Testes de produtos, acessórios, bikes, alimentos, tudo que estiver envolvido no mundo do mountain bike a gente quer testar. Vou deixar o endereço daqui a pouco para vocês, do e-mail, para vocês entrarem em contato. Se você faz parte da indústria da bicicleta, dos acessórios, enfim, e também acompanha o Segredos do Mountain Bike, como tem uma galera que conversa, que acompanha, essa é a oportunidade de você divulgar a sua marca, o seu produto para uma galera que é focada em mountain bike, que é focada nesse mundo que a gente tanto ama. A temporada 2018 está acabando, 2019 a gente vai começar. Eu queria pedir para você a sua opinião, o seu comentário, o seu insight, porque, poxa, eu tenho mentores, eu dou mentoria de carreira médica, então eu acredito muito, eu usei de mentores para fazer um Brasil Ride incrível e acredito muito em compartilhamento de opinião. Tudo que eu fizer com a sua opinião, com o seu comentário aqui embaixo, vai sair muito melhor do que se eu fizer da minha cabeça. Se eu fizer só da minha cabeça, vai ser o que o Christian acha massa, o que o Christian acha legal e o propósito aqui não é esse. Então eu queria te pedir de verdade para você comentar aqui, tá certo? Quais as marcas, quais acessórios, quais produtos, o que você quiser, eu queria pedir encarecidamente a sua opinião. Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha a integridade de falar que eu lia e respondia 100% dos comentários, isso é uma mentira hoje, não consigo mais, mas passa bem dos 50%, dá chegando aí dos 75% e eu estou correndo atrás. Então eu vou ler todos os comentários aqui e quero trocar uma ideia contigo de verdade. Então comenta aqui e o que você quer ver na temporada 2019 do Segredos do Mountain Bike. Além de testes também, talvez você vai ter ideias que a gente não está sacando aqui ainda. Então esse é um vídeo exclusivo de pedido encarecido de ajuda para você que acompanha a gente aí há mais de um ano, que vem compartilhando, comentando e propagando a nossa mensagem para o mundo esportivo, para o mundo do mountain bike. Conto muito com você, então mais do que nunca eu peço para você comentar aqui, me dar o seu feedback, me dar a sua opinião, porque ela sempre foi importante, mas nessa transição e com esse novo projeto, ela se torna ainda mais importante. Para você que quer subir de nível na temporada 2019 de Mountain Bike, a gente vai rolar a Black Friday do Eleve Sua Performance. Então a gente vai dar aí 30%, 30 e tantos por cento de desconto. Eu sou contra o dar desconto, mas minha equipe me convenceu. A gente vai fazer um Black Friday especial, se liga aí que vai acontecer alguma coisa nova, não está pensando ainda em como fazer um troço legal para você. Então se você não conhece o Eleve Sua Performance, digita aí www.elevesuaperformance.com É o nosso treinamento em videoaulas, onde eu falo mais aprofundadamente do nosso conteúdo aqui, onde eu vou um pouco ou mais além do que a gente já fala aqui. E está tudo montado, encaixado de uma forma didática, de uma forma própria, para que você tire o melhor proveito do meu conhecimento, que eu demorei décadas para aprender, seis anos de medicina, pós-graduação, especialização e um monte de coisa a mais. Se você acompanha o Segredos do Mountain Bike no YouTube, clica aqui no sininho, assina o canal, compartilha, comenta e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!